E olha, foi aberto hoje em Presidente Prudente a unidade de cadastro do INCRA, viu gente? No local serão atendidos aí donos de propriedades rurais de todo o Oeste Paulista. Eles poderão retirar o certificado de cadastro de imóvel rural, né? Que ajuda em vários tipos de transações, entre outros serviços. Então você que tem aí um lotezinho, que tem uma unidade rural aí na região de Prudente, tem que ficar atento. Essa unidade, gente, ficou fechada há dois anos e agora funciona na Avenida da Saudade, número 535, no Centro Empresarial. O horário de funcionamento é das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde.